Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, todo mundo bem aí? Bora para mais uma? Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo bem legal para vocês aí, sobre as enquetreias no caso. O título do vídeo vai ser... Qual que é o segredo das enquetreias, se não me engano? Acho que vai ser esse mesmo o título. Então pessoal, o seguinte... Acho que vamos fazer pelo menos um resumo, né? Antes de chegar no ponto do vídeo. É o seguinte, é... Vocês têm que ter em mente que quando chegar na sua casa... Tem até um exemplo aqui que eu vou até enviar essas daqui daqui a pouco. Eu envio dois saquinhos, tá vendo? Se vocês quiserem comprar comigo, no caso, acho que vou até deixar na descrição do vídeo aí o link do Mercado Livre que eu vendo no Mercado Livre, entendeu? Se vocês quiserem, está na mão aí o link. Ó, aqui... Muitas pessoas têm dúvida do quê, né? Por que que elas não... Eu acabei de embalar, elas não estão se mexendo. Bem devagar, um ou outro se mexe, ó, tá vendo? Aí o pessoal fala assim, ah, chegou... Chegou morta. Não. Quando elas morrem, elas somem, entendeu? Elas apodrecem, tipo, viram um caldo, sabe? Meio... Quando você abrir, vai estar aquele fedor e não vai ter nenhuma. Vai estar tudo morto. Vai estar, tipo, tudo sumiu. Vai sumir tudo. Ela fica dessa cor, só que um caldo, sabe? Ela é meia... Creme. Elas são meia cremes, tá vendo? Ela fica, tipo, um... Vira uma meleca, né? Elas somem. Porque elas são uns vermes, né? Elas somem. E... Vamos começar aqui a falar do... Sobre o tema do vídeo. Que é o seguinte, então. É... Uma das... Uma das... Das dicas principais que você pode estar errando, que eu sempre bato na tecla, É a alimentação. Quando elas chegam na sua casa, elas chegam poucas, tá vendo? Elas vão chegar poucas. E... Mesmo chegando uma quantidade boa, vai morrer algumas. Entendeu? E... Aí você coloca uma quantidade maior de comida. Aí se você viu que elas não comeram, Você... Ou... Você diminui na próxima vez, E no outro dia você já troca e coloca de novo a comida, entendeu? O que você pode dar? Eu dou... Aqui eu estou dando o ovo. Cozinho o ovo e tiro o raspo... O raspo a clara com a gema. E coloco em cima. Entendeu? Do... Do... Da cultura. E... Eu tenho outros vídeos falando como você fazer sua... Como fazer a cultura. Hoje... Hoje essa dica aqui é a dica de... No que você pode estar errando. Entendeu? Pode ser uma coisa boba que você está errando aí. Entendeu? Na sua cultura. E outra coisa. É... Outra dica principal é aqui, ó. Você não pode... Deixar a sua cultura aberta. Entendeu? Não pode... Em hipótese alguma deixar a sua cultura aberta. Ah, não vai... Vai morrer? Não. Tem dias... Não é... Tem dias que eu não... Nem chego a abrir a cultura. Você tem uma ideia? Passa um dia... Passa dois dias eu não abro a cultura. E quando eu chego ainda está... Ainda está tranquilo. Diminui um pouco, né? Claro. Mas não morre. Entendeu? Ó... Você vê que aqui tem dois sacos, ó. Vou até... Tirar aqui. Essa... Porque você vai adiantar nada. Você começa a sua cultura bem. Daqui a pouco você vê que ela começa a dar uns bichinhos. Não sabe por quê. Entendeu? Mesmo que o isopor é fechado. Vou botar aqui, né? Aqui, ó. Você vê que o isopor é fechado mesmo. Dou a volta e tudo. Porque o isopor é fechado, certo? Mas, mesmo assim, entra. Não adianta. Entra pela... Pela frestinha de isopor. Mesmo ele fechado, entra. Entendeu? Ó. Tá vendo? Eu raspo o ovo e coloco, ó. Como tem bastante nesse aqui. Tá vendo? Ó o ovo lá embaixo, ó. Aquele... Aquele... Amarelo é a gema e aquele marronzinho já é a sujeira delas mesmo. Que vai acumulando. Entendeu? Você viu? Esse é um dos pontos-chave dessa cultura aqui. É... Pra você manter ela, entendeu? Fecha mesmo. Não tenha medo. Caso não vai morrer sufocado. Entendeu? E eu acho que essas duas dicas aí são as... Os pilares, né? Que eu acho da... Das... Das... Inkytrain, entendeu? Espero que vocês tenham gostado aí das dicas. Essas dicas aí são... Não é todo mundo que dá, não, viu? Entendeu, pessoal? E... Inscreve no canal aí se quiser. Vou tentar postar vídeo sempre aí que der, né? Pena correria, tá vendo? E... Se quiser colocar, dar um like aí também, agradeço. Beleza, pessoal? Falou! Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.